Boa noite a todos, é com a imensa satisfação que transmitimos para a internet, rede Brasil Espírita E para todos que assistem aqui presencialmente, essa noite maravilhosa, esse banquete espiritual Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me encalo E elevo o meu pensamento Peço ajuda no meu sofrimento Ele é pai Ele escuta o que pede O meu coração Quantas vezes falando com Deus Desabafo e choro E alivio pro meu coração Eu a ele imploro Então sinto a sua presença Seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina O meu rosto e me alegra Em minha oração Quanta paz Quanta luz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a ele conduz Deus é paz Deus é paz Deus é paz Deus é luz Deus é luz Deus é luz Deus nos fala Que a ele se chega Seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer Em qualquer momento Deus que vê Uma folha que cai É levada Ao vento Não existe Onde ele não esteja Ele pode escutar Sua voz Deus nos fala Que a ele se chega Segundo Jesus Deus é paz Deus é luz Deus nos ouve E nos mostra o caminho Que a ele conduz Deus é luz Deus é paz Deus é luz Deus é luz Deus é luz Deus nos ouve E nos mostra o caminho Que a ele conduz Que a ele conduz Que a ele conduz É só por Jesus Graças a Deus Deus é luz E nos mostra o caminho 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 Junto ao lago azul de Genesaré E a multidão que ele ministrava Seus ensinamentos e a cor e fé Com saliva e lodo curava os cegos Junto ao velho tanque de Soé Linda de primavera Outros mais prodígios Jesus fizera Na cidade santa de Nazaré Foi o bom Jesus que me ensinou Junto ao lago azul de Genesaré Caridade e luz, bondade e amor Verdade e fé Tava em Jerusalém como em Betânia Em Genesaré Ele foi caminho Verdade e vida Como ainda é Como ainda é Como ainda é Como ainda é Graças a Deus Um sentimento me ronda Não sei viver Tudo é louco pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir Quero ser maço, ser limpo Ser justo e pobre Espírito ser de novo Tua palavra me sonda Me conta do reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto As dores da alma que quer renascer Eu ouvi tua voz Teu falar me encanto E segui caminhar E saber pra onde vou Eis-me aqui Minha dor serenou Um sentimento me ronda Não sei dizer Tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir Quero ser maço Quero ser maço, ser limpo Ser justo e pobre E pobre de espírito ser Tua palavra de espírito ser Tua palavra me sonda Me conta do reino que espera Que espera por nós Eu te ofereço o meu pranto As dores da alma que quer renascer Eu ouvi tua voz Teu falar me encantou E saber caminhar Que segui pra onde vou Eis aqui Minha dor Minha voz Serenou Graças a Deus Boa noite A mensagem de hoje É de Emmanuel Através de Chico Xavier Do livro Fonte Viva Cristo e nós Os homens esperam por Jesus E Jesus espera Igualmente pelos homens Ninguém acredite Que o mundo se redima Sem almas redimidas O mestre Para estender o seu programa Salvador Pede aos homens Que o realizem E Desde o primeiro dia Da boa nova Convida almas Para que se convertam Em instrumentos De sua vontade Indicando-nos Que a redenção Procede do alto Mas não se concretizará Entre as criaturas Sem a colaboração Dos corações De boa vontade Ide e pregai Eis que vos mando A Seara É realmente grande Mas poucos São os ceifeiros Semelhantes afirmativas Do Senhor Provam a importância Por ele atribuída A contribuição humana Amemos E trabalhemos Purificando E servindo sempre Cada seguidor Do evangelho É um mensageiro Do amigo celestial Para a obra Incessante Do bem Cristianismo Significa Cristo E nós Jesus Somos gratos A ti Por nos permitir Senhor Estarmos reunidos Mais uma vez Em tua casa Para recebermos Jesus As tuas bênçãos E os teus Ensinamentos Que nós Possamos Divino Mestre Jesus Estarmos Preparados Senhor Para que possamos Tirar o maior Proveito Senhor Aqui nesta noite Nós Te pedimos Jesus Que nos Fortaleça Nos ampare E nos ilumine Sempre E hoje A nossa O nosso estudo Da noite Será Através Do nosso Irmão Paulo Que Jesus Possa continuar Nos abençoando E amparando Boa noite Que Jesus Abençoe Cada um De nós Nos envolvendo Com a sua luz Com a sua paz Trazendo essa Tranquilidade Que a gente Precisa Depois de um dia De atividade Um dia de trabalho Para poder também A gente fazer Algumas reflexões Sobre o tema De hoje Bem-aventurados Os que são Brandos E pacífico É um tema Bastante atual Claro que Todos os temas Todos os ensinamentos De Jesus São sempre Atuais Mas esse Em especial Pelo momento Que a humanidade Está passando Com essa guerra Grande guerra Conhecida Por todos nós Que já faz Pouco mais de um ano Entre A Ucrânia E a Rússia Onde Milhares De mortos De lá pra cá Fala-se em 100 mil 150 Outros falam Em 300 mil Ninguém sabe Ao certo Porque Numa guerra A primeira vítima É a verdade Mas O certo É que são milhares Sem contar As famílias Mutiladas Destroçadas Espalhadas Mundo afora Com milhões De pessoas Que tiveram Que sair De seu país Em busca De refúgio Pois bem Mas A gente Não pode Esquecer Que nós Também Travamos As nossas Guerras Diárias As guerras Interiores As guerras Internas E essas guerras São Mais duradouras E pra gente Vencê-las E a gente Precisa vencer E vencerá A gente A gente tem Que recorrer A quem A Jesus Se nós Somos Cristãos Cristianismo Significa o que Cristo E nós Nós No conhecimento E na prática Que é o mais importante Allan Kardec No Capítulo 9 Do Evangelho Segundo Espiritismo Ele Juntou Duas Das Bem-aventuranças Ensinadas Por Jesus E intitulou Bem-aventurados Os que são Brandos E pacíficos A terceira Bem-aventurança E a sétima Bem-aventurados Os que são Brandos Disse ele Porque possuirão A terra Em algumas traduções Herdarão A terra Bem-aventurados Significa Felizes Então felizes Os que são Brandos Porque Herdarão A terra O que Quis Jesus Transmitir Para a humanidade A segunda Bem-aventurados Os pacíficos Porque serão Chamados Filhos Filhos De Deus Claro Que todos Nós Somos Filhos De Deus Mas por que Jesus Destacou Dessa forma Então Allan Kardec De forma Bem-didática Própria De um pedagogo De um pedagogo Nos transmitem Ensinamentos Valiosos Colhidos Dos benfeitores Espirituais Veja bem Brandos Quem são Que são os Brandos Que herdarão A terra Será que Nós Pelo conhecimento Que a gente Tem A gente Se enquadra Numa Pessoa Branda Na nossa Vida Estamos Prontos Para Herdar A terra Lá na frente Brando Significa Olha Os mansos Aquelas pessoas Dossas Tranquilas Equilibradas Serenas Inofensivas Pacientes Diz Emmanuel Que quem sabe Usar Desse recurso Da paciência Resolve A maior parte Dos problemas A tolerância Tolerar Respeitar O outro Respeitar As diferenças As diferenças De opinião De gostos Também São os Moderados Como é que Nós estamos Usando Esse recurso Da moderação Moderação É equilíbrio Equilíbrio Nas opiniões Na nossa Fala Nas nossas Ações A gente Está vendo Vem já Vem já vendo Há algum tempo Quantas Desuniões Ocorrendo Em famílias Em amigos Grupos de amigos Por falta De moderação Falta de cuidado Falta de cuidado No que escreve Participar 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 dos trabalhos Assistir As palestras Essa Certamente É a parte Mais fácil Que qualquer um Pode fazer Agora a parte Mais difícil É seguir Na prática Os ensinamentos De Jesus É difícil Para todos nós É muito difícil Seguir Jesus Não é fácil Porque a gente Tem que Corrigir As nossas Imperfeições Que muitas Vezes A gente Se acostuma São Os Indugentes Os Mansos São os Indugentes Aqueles que Pegam Leve No erro Alheio Porque sabem Que também erram Pegam Leve No defeito Do outro Porque ele também Nós também Somos Imperfeitos Então Essas Características Definem Aqueles Que vão Habitar A terra Que vão possuir A terra Como disse Jesus Com detalhe Ser manso Não significa Ser pacífico Ser Subserviente Aceitar Tudo calado Não É dar a sua Opinião Ter a sua Opinião Discordar Quando tem De discordar Agora Respeitando O outro É na prática Que a gente Reconhece O verdadeiro Cristão No nosso Dia a dia Agora Allan Kardec Nos adverte Sobre o cuidado Que a gente Deve ter Com as aparências As aparências Daquelas pessoas Que São mansas No olhar Mas Basta Dar um Pisãozinho Sem querer Basta Uma buzinada No trânsito Para Ela mostrar Quem verdadeiramente É Né Esse O significado De vigiar E orar Inclui tudo A gente está Atento A esses detalhes Então Dizemano Olha lá Que o principal Ingrediente Que a paciência É o principal Ingrediente Na solução De qualquer problema E é verdade A paciência Que nem sempre A gente tem Os brandos São enfim Aqueles que tem O coração aberto As claridades Espirituais Então Esses Esses sim São aqueles Que Jesus A que Jesus Se referiu Que virtude é essa Olha Que o doutor Sérgio Lopes Autor do livro O Código do Monte Define Como a virtude Da mansuetude Ou da brandura Diz ele Que cada uma Das bem-aventuranças Diz o doutor Sérgio Representa Uma virtude Que Jesus Ensinou Para a aquisição Do espírito É essencial Para que a gente Adentre As esferas Mais elevadas É essencial A gente possuir As virtudes Ensinadas por Jesus E uma delas É essa Da mansuetude E Jesus faz Da mansuetude Uma lei Ao mesmo tempo Em que ele Condena a violência E todo ato Contrário A caridade Ao amor Porque a violência A agressividade São formas Primitivas Do comportamento Humano São formas Primitivas De comportamento Humano Por isso Que o Irmão X Do livro Relicário de Luz Humberto de Campos Ele acrescenta Ele diz Olha Os brandos São os que sabem Viver Sem provocar Antipatias E Descontentamentos Mas olha Mantendo Os pontos De vista Que eles são Próprios As opiniões Que eles são Próprias Mas Conferindo ao próximo O mesmo direito De pensar De opinar E de experimentar De que se sentem Detentores É respeitar o outro Respeitar a opinião Daquele que pensa Diferente Por que Esses problemas Todos De desunião Entre as famílias Amigos Colegas de trabalho Pessoas da rua Por causa De política Por falta Disso aí De tolerância Falta de paciente Falta de respeito A opinião Do outro Isso é um trabalho Em todo lugar Isso mostra Por que Nós ainda Estamos Num planeta De expiações E de provas De testes Por que Não temos Ainda Condição De estar Num planeta Mais elevado Por causa Das nossas Imperfeições Da nossa Intolerância Religiosa Política E de toda Ordem Então veja Mantendo Os pontos De vista Que eles são Próprios Mas conferindo Ao outro Ao próximo O mesmo direito Que você tem Então diz Jesus Que os brandos Os mansos Possuirão Ou herdarão A terra Mas que terra Jesus A que terra Jesus Estava se referindo Mentalize Jesus Estava falando Disse isso Falando Para uma multidão E grande parte Daquelas pessoas Ali Estavam com os dias Contados Até mesmo Por causa Das doenças Incuráveis Naquela época Como era A lepra Hoje Ranceníase Porque Jesus Chega para eles E diz Olha Felizes Os mansos E a gente sabe Que ali Tem muitas pessoas Que levaram A vida Violenta Por falta Por causa Da ignorância Que era natural Para o povo Daquela época Jesus Diz Olha Bem-aventurado Felizes Os mansos Ou os brandos Porque vão Possuir a terra Nós não Compreenderemos Esse ensinamento De Jesus Se não for Com o olhar Que a doutrina Espírita Ensina Esclarece Jesus Estava falando Para aquela criatura Para o espírito Daquela criatura Não para As pessoas Daquela vida Limitada Que iria ser Ceifada Em pouco tempo Mas que terra É essa Que eles Possuirão Que o espírito Possuirá A terra Regenerada Esta mesma Ou um outro Planeta Regenerado No mundo De regeneração E qual A principal Característica De um Planeta Em regeneração Pertencente A categoria De mundo De regeneração Qual é a principal Característica É a predominância De quem Do bem Sobre o mal O mal ainda existe Mas quem o pratica Se sente envergonhado Não apoiado As pessoas Sentem vergonha De praticar o mal Outras características Dos mundos Dos mundos de regeneração Que a terra Entrará Daqui a algum tempo A alma Liberta Do orgulho Um dos males Daqui Do nosso planeta Junto com O egoísmo Mas quando a terra Estiver Regenerada A alma Já está Liberta Do orgulho Das paixões Desordenadas Do ódio Da inveja E tudo aquilo Que a gente tem Que predomina Na humanidade atual Em todas as frontes Está escrita a palavra Amor Em todas as frontes Perfeita equidade Equilíbrio Nas relações sociais Nada de miséria Todos reconhecem Deus E tentam caminhar Para Ele Cumprindo as suas leis Olha que bacana Cumprindo as suas leis A justiça já estará Bem mais avançada Do que a A deste Nosso planeta Não há expiações Olha Apenas provas Então não há As expiações Muitas vezes coletivas Como a gente vê Aqui na Terra Mas provas sim Porque eles não são Ainda perfeitos E para ser perfeito Tem que passar Por todos os testes Significa dizer Que ainda há A falibilidade Humana E dependendo Da situação Diz Santo Agostinho Que quando o aluno Não passa na prova O que é que acontece? Repete Volta aqui Para o nosso planeta Para aprender de novo Não é A aurora Da felicidade Não é a felicidade plena Mas já é A aurora Da felicidade Então veja que coisa bacana Quando a Terra Ingressar Nessa categoria Que a gente Faça por onde E aqui É a predominância A Terra No nosso planeta O que é que Predomina Aqui É o mal Ou o bem É o mal É uma das características A principal característica Daqui Do nosso planeta De expiações E provas E a gente vê isso Todos os dias Inclusive Nas nossas ações Eu moro Aqui perto do Colégio Santa Rosa Vocês devem saber Aqui perto No poço E está com uns Três meses Mais ou menos Que houve uma mudança Na rua Que era Sentido duplo Passou a ser Mão única Orientado Guardas Passaram lá um tempo Mas até hoje É impressionante Com placas Indicando Tudo E todos os dias Durante o dia inteiro As pessoas Desrespeitam Não é por falta De conhecimento É porque Querem desrespeitar Isso é assim Se é no futebol Como eu gosto De futebol A gente vê As características Os jogadores Simulando falta Não foi falta Simula Para querer ganhar Isso é Não é falha moral Não Isso Você querer Enganar o outro Para ganhar Um pênalti A gente vê isso Todos os dias São coisas Pequenas Que a gente Vai observando Que predominam Isso não é mal É mal É dessa forma O mal Não só é praticado Por aqueles Que estão nos presídios Né Está no nosso Nosso meio A gente tem que ter cuidado Para que a gente Não seja Quem pratica o mal Pois bem E os pacíficos Jesus disse Olha Bem-aventurados Os pacíficos Ou seja Felizes Os pacíficos Porque serão Chamados Filhos De Deus Mas todos nós Não somos Filhos de Deus Mas tudo que Jesus Fala Tem um significado Profundo Não é A gente tem que recordar Sempre Sempre Principalmente Quando a gente For ler As escrituras Que Jesus Cristo Já era Há dois mil anos Um espírito Perfeito O que significa Um espírito Perfeito Eu gosto Sempre De lembrar Isso aí A gente Pegando Uma informaçãozinha Bem interessante Importante No livro A caminho da luz Logo no primeiro capítulo Emmanuel Revela Que Jesus Cristo Foi um dos espíritos Um dos espíritos Crísticos Que fizeram Que participaram Ativamente Da formação Do nosso planeta Quantos anos A ciência Diz Que tem O nosso planeta Há quantos anos Estima-se Calcula-se Informação da ciência Que o nosso planeta Existe Há 4,5 Bilhões De anos 4,5 Bilhões De anos Dá pra entender Isso aí Pega essa informação Da ciência Junta com essa informação De Emmanuel E a gente vai chegar A conclusão De que há 4 bilhões E 500 milhões De anos Jesus Cristo Já era Um espírito perfeito Não é pouca coisa não Não é pouca coisa E se É um espírito Perfeito Tem uma revista Espírita Se eu Eu não me engano É de janeiro É de fevereiro De 1887 Desculpe 1867 Que Emmanuel Coletou a informação Dos benfeitores espirituais De que existem Três categorias De espíritos superiores A primeira São aqueles Espíritos superiores Que agem Livremente Segundo a sua vontade Contribuindo Para a obra Da regeneração Existem aqueles Espíritos superiores Denominados De marcados Que são Os espíritos superiores Designados Para missões Importantes Mas Ambas As categorias De espíritos superiores Ainda Não se trata De espíritos Perfeitos São falíveis Ainda Sujeitos Ao erro Mas aí Os benfeitores Destacam Que existe Uma terceira Categoria De espíritos Superiores São os Espíritos Messiânicos Os messias São os espíritos Que chegaram No mais Alto grau Da hierarquia Celeste Tão elevados Que a partir De então Não estão mais Sujeitos A erro Nem quando Encarnam Então essa informação É importantíssima Para a gente Para toda vez Que a gente Vou ler Vou estudar O ensinamento De Jesus A gente saber Que foi Dada por O espírito Perfeito Ou seja Um espírito Que não erra Se não erra Não diz Coisas Coisas insignificantes Tanto é Que o tempo Vai passando E cada vez mais Os ensinamentos De Jesus Ganham Importância Por quê? Porque a gente Também vai evoluindo Mesmo a passos Curtos Uns a passos Mais largos Mas a gente Vai evoluindo Porque se é uma Fatalidade Que existe Do espírito É a evolução Então Então a gente A medida Que a gente Vai ampliando O nosso conhecimento A mente Vai abrindo Com os ensinamentos Dados Pelos benfeitores Espirituais A gente vai percebendo A importância E o significado Dos ensinos De Jesus Com muito Mais Amplidão Então veja Quem são os pacíficos? Fica fácil São aqueles que Sabem viver Que sabem Contribuir Não só vivem Mas contribuem Para a paz Pacificador de si Mesmo Por dentro E também Buscando pacificar Os outros A paz Individual Produz A paz Social Se numa Casa A família Vive em paz Tranquila Passando Bons ensinamentos Ali Fazendo o evangelho No lar Aquelas pessoas Dali Elas levam Para a vizinhança Para o trabalho Aqueles ensinamentos De paz De tranquilidade A paz Individual Ela produz A paz Social E uma família Que só vive Em briga Em guerra Dentro de casa O que é que ela Acontece Quando ela sai? Ela leva Aquilo Aquilo que aprendeu Para fora Não é? Então A paz Individual Ela produz A paz Social E a virtude A que Jesus Estava se referindo É a virtude Da pacificação Jesus É um exemplo Como somos Seguidores De Jesus É bom Sempre a gente Olhar Para o que ele Ensinava E para o que ele Praticava E esse exemplo Jesus Perdoou Os algozes Quem o crucificou Pai Perdoa Os que não sabem O que faz E ensinou A não revidar As ofensas É muito difícil Isso Você recebeu Ofensa Para a gente É difícil É difícil Para a gente Agora imagine A gente voltar No tempo Se a gente For voltando No tempo É interessante Que a gente Vai percebendo A ignorância Aumentando À medida Que a gente Vai recuando No tempo E exemplos Práticos Do nosso conhecimento Há pouco tempo Pouco mais de 100 anos 144 Isso foi em 1888 Foi a lei áurea Existia a escravidão Pesada aqui no Brasil Há 134 anos Negro escravo Certo que ainda existem Muitos casos Semelhantes Análogos Mas assim Há pouco Há 50, 60, 70 anos Mulher nem voltava Não tinha nem direito De voltar Veja que ignorância Humana E a gente vai Agora imagine Se a gente for recuar No tempo Vai recuando Recuando Até chegar a época De Jesus Imagina a ignorância Daquele povo Agora imagine Por outro lado Dá para impressionar A capacidade de Jesus A sabedoria dele Ele passar esses ensinamentos Em uma época De tanta ignorância Tanta brutalidade Humana E ele perdoou Os algozes E ensinou A perdoar As ofensas A gente é difícil De perdoar É muito difícil Se alguém E ele disse mais Olha Se alguém Bater em você Numa face Ofereça-lhe Também A outra E mais Se alguém Tirar de você A capa Não o impeça De tirar A túnica Ele estava se referindo A coisa muito mais ampla A gente não revidar As ofensas Porque gera Violência Ele Se alguém Tirar Tirar de você A capa Dá-lhe também Não impeça De tirar a túnica Que é a roupa Debaixo E hoje Passados Dois mil anos É comum A gente ver Pessoas perdendo A vida Porque não quer Entregar um celular Para o ladrão Coisa simples A gente Quer segurar Claro que ninguém gosta Claro que ninguém Quer Ninguém fica satisfeito Mas Jesus Já falava isso Há dois mil anos E a gente Tem dificuldade De colocar na prática Aquilo Que a gente Ouve Que a gente Fala É por isso Que é difícil Seguir Jesus Por isso Que Jesus Recomendou A vigilância E a oração A gente Tá vigiando Mas não A vida Do outro É vigiando Os nossos Passos Os nossos Comportamentos Por isso Que é importante A gente Buscar palavras Para meditar Você tem um mantra Que o pensamento Vai te mantendo Alinhado Cada um Mantras são Muitas vezes Palavras curtas Você fica Muitas vezes Repetindo Mas fica focado Quando você consegue Se concentrar O meu mantra É longo E eu consegui Me adaptar O Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada Me faltará Quando você Começa a meditar A compreender O significado Dessa Que é uma verdadeira Oração É uma coisa Maravilhosa Que acontece Você vai pro trabalho Praticando esse mantra Então isso ajuda Então isso ajuda A gente A se concentrar Nos ensinamentos De Jesus Porque A gente tem que estar O tempo todo Vigiando E orando Fazendo A oração Nos fortalece Para a gente Saber reagir A uma ofensa A um ato De violência Outro exemplo Grande Muito conhecido Por todos nós Com a sua proposta Os seus discursos De liberdade Para libertar A Índia Da Inglaterra Da invasão Inglesa Mas o que ele fez Ao invés de usar A violência Para tentar libertar O país dele Dos opressores O que ele fez Usou A paz Os discursos De liberdade Com paz Os protestos Pacíficos Pacíficos Olha o que ele fazia Greve de fome Retiros espirituais Jejuns E conseguiu São exemplos Que a gente vai citando E acrescenta O irmão X Que os pacíficos São os que toleram Sem mágoas Os sacrifícios Os pequenos sacrifícios De cada dia Em favor Da felicidade De todos Que nunca Nunca Atiçam O incêndio Da discórdia Com a lenha Da injúria Ou da rebelião Porque serão Considerados Filhos Obedientes De Deus Foi isso que Jesus Quis dizer Quando disse Bem-aventurados Felizes Os pacíficos Porque serão Chamados Filhos Obedientes De Deus Na sequência Das bem-aventuranças Jesus Jesus Demonstra Demonstra Quem quer que mate Merecerá A condenação Pelo juízo Não é assim? Ele ensinando Ele falava Ensinando Transmitindo Conhecimento Olha Vocês sabem Os antigos Passaram para eles Que não é para matar Senão quem matar Vai ser condenado Pelo juízo Está nos dez Mandamentos Lá proclamado No Monte Sinai Não matar Aí Jesus disse isso Aí ele disse Mas eu Jesus Eu vou acrescentar Algo mais Ninguém só vai ser Condenado pelo juízo Se matar não Tem outras coisas também Aí ele acrescenta Eu porém Vos digo Que quem quer Que se puser Em cólera Contra seu irmão Merecerá A condenação No juízo Que aquele Que disser Ser irmão Raca Merecerá Ser condenado Pelo conselho E que aquele Que ele disser És louco Merecerá A condenação Ao fogo Do inferno Veja Essa Essa forma Essa Essa pedagogia De Jesus Aquele Aquele povo Brudo Entendia Que só Ia ser condenado Quem matasse Mas aí Jesus Quis apontar Os pequenos Erros Que também Vão ser levados Em consideração Levados em consideração No dia do juízo E Emmanuel Nos esclarece No livro Vinha de Luz Que o dia do juízo É o dia da morte Do corpo físico No mundo De cada homem A morte Do corpo físico É o dia do juízo Que é ali Naquele instante Que está traçado O nosso destino O destino Do espírito Para onde ele vai Ali Dependendo Do que foi Aqui na terra Vai para Ou regiões Umbralinas Ou medianas Ou para mundos Mais elevados Para colônias Espirituais E até mundos Mais elevados Esse é o dia do juízo A cólera O que é cólera? Cólera era Sentimento De raiva Agressividade Ódio Contra o outro Isso causava E causa Desarmonia Intriga Atos de violência A mesma coisa Raca Que era Para os hebreus Um comportamento De desprezo Pelo outro Quando não se gostava Quando queria Desprezar alguém Que chegasse Ou que estivesse ali Cuspia de lado Virando o rosto Causava raiva Em quem se sentia Ofendido Desunião Se ia contra a paz A mesma coisa És louco Você é um louco Uma forma agressiva De comportamento Então Jesus Estava atacando Todo ato Contrário Ao amor Contrário A caridade Que afeta A paz A tranquilidade Das pessoas Veja Que evolução Desse Desse amigo espiritual Desse irmão Que nós chamamos Jesus Olha o que um amigo espiritual Ele diz Que o fardo Parece menos pesado Quando se olha Para o alto Não é assim? Quando a gente Se eleva espiritualmente Claro que todos nós Estamos sujeitos Às provas Às tentações Mas quando a gente Vive meditando Entrando em oração Praticando o bem As pancadas Chegam mais De forma mais leve É assim Na vida Eu vou Encerrar com essa oração Essa oração Diz tudo Resume Tudo que a gente Viu até agora Fantástica Agora claro Que eu não vou cantar A intuição diz A minha intuição Diz que Não é para eu cantar Nesta encarnação não Que eu não tenho Nada a ver com isso Deixar para as próximas Tem o nosso amigo Que tem uma voz Belíssima aqui Aí fica pior ainda Para mim Que fez a abertura Mas vamos Refletir nas palavras Na fé Do irmão Francisco São Francisco de Assis Olha só que coisa Essa oração Você fechar os olhos Depois tranquilo Em casa Ou você bota um áudio E comece a meditar Nessas palavras Senhor Olha o que Eu lembrei Nessa oração Eu lembro de Santo Agostinho Também Quando ele escreveu Aquele livro A autobiografia dele Confissões Já ouviram A autobiografia Dele O livro é confissão Porque É uma confissão dele É ele narrando Como se ele estivesse À frente de Deus Deus estivesse aqui E ele aqui Se confessando E ele narrando Se confessando Todos os erros Da vida dele E ele pedindo perdão É lindo esse livro Precisa de paciência Calma Tranquilidade E persistência Para ler Para estudar Então é a mesma coisa Olha Francisco Senhor Fazei-me um instrumento De vossa paz De que forma? Aí ele vai dizer Como será Ele Sendo um instrumento Da paz De Deus Onde houver ódio Que eu leve O amor Aonde houver Ofensa Que eu leve O perdão Aonde houver Discórdia Que eu leve A união Veja o contraste Para levar A paz Onde houver Dúvida Que eu leve A fé Onde houver Erro Que eu leve A verdade Onde houver Desespero Que eu leve A esperança Como é bom Quando a gente Está aflito Angustiado E chega alguém Perto da gente Para consolar Tranquilizar Alimentar A esperança Não é? Onde houver tristeza Que eu leve A alegria Onde houver Trevas Que eu leve A luz Ó mestre Fazer Fazer Com que eu Procure Mais Aí ele acrescenta Consolar Que ser Consolado Compreender Que ser Compreendido Amar Que ser Amado Vejam só Esse detalhe Dessa oração O detalhe Dessa oração Ele pede A Deus Que faça Com que ele Procure Mais Consolar Compreender E amar Do que ser Consolado Compreendido E amado Por quê? Porque Ó Consolar Compreender E amar Só depende dele Ser compreendido Não depende de você Depende do outro Não depende de você Que o outro Te ame Depende dele Por isso que ele diz Fazer É bom Ser amado Ser compreendido Ser consolado É maravilhoso Mas É melhor ainda Os dois Você amar E ser amado Mas ele Pede a Deus Ao mestre Que faça com que ele Nessa Nessa missão De ser um instrumento Da paz de Deus Que a gente não esteja Preocupado se vai ser amado Quando você faz Uma doação Para alguém Você está preocupado Que o outro agradeça? Se você estiver Preocupado Querer que o outro Agradeça É melhor Deixar para fazer A doação Depois Faça a sua parte Porque a outra Não depende de você Pois é dando Que se recebe Quando você dá amor Você recebe o amor Quando você dá consolo Você acaba sendo retribuído Ficando feliz Quem é que não fica feliz Quando alguém fica Alegre Por causa De uma atitude sua Isso é bacana Quando você leva Um alimento Para alguém Que está necessitado E às vezes Ou dá uma palavra De conforto De carinho Alguém Que está aflito E você vê De repente Aquela pessoa Aconteceu Está com Quinze dias Um fato interessante Eu vinha Do trabalho De bicicleta Vinha para casa Isso era Quatro e meia Da tarde Mais ou menos Ali pela ciclovia Vindo do Cás de Porto Daquela parte Da ciclovia Do Cás de Porto Para chegar Na Pajussara E Quando eu estava Chegando já pertinho Da Da Pajussara Indo pela ciclovia E tinha Um jovem De seus 35 A 40 anos No máximo Ele estava No meio fio Com criança A rua está aqui Os carros passando Em alta velocidade A ciclovia atrás dele E ele em cima Do meio fio De cabeça baixa Coçando Com um filho No braço O filho Sujo Assanhado Um filho De mais ou menos Três anos de idade Quatro anos Não tinha mais do que isso Ele descalço Barrigudo Não tinha característica De ser Mendigo De ser de rua E ele estava assim O tempo todo Chorando Num local Que não tinha ninguém Então ele não estava Fazendo para aparecer E isso me chamou A atenção Eu passei Fiquei olhando Aí fui Aí fiquei olhando Para trás Pedalando E olhando Aí mais à frente Tinha dois Rapazes de bicicleta Parados também Olhando para trás Para ele Aí quando eu cheguei Perto desses rapazes Eles disseram Rapaz Estranho Não está esse cara aí Eu disse Muito estranho Aí eu disse Vamos lá Aí eles disseram Bora A gente voltou Aí eu cheguei Perguntei a ele Moço Boa tarde Aí ele levantou A cabeça assim Olhou Nem respondeu Aí eu disse Algum problema Moço Com o senhor Que eu estou percebendo A gente está percebendo aí Que o senhor está Não está bem Aí ele olhou para mim E disse Eu estou desempregado Pensando em fazer uma besteira Eu olhei para ele Aí ele disse Por que o senhor está Querendo fazer a besteira Ele disse Eu Moro com a minha família E fui despejado Porque não consegui Arrumar o dinheiro De 250 reais de aluguel E eu disse Qual a sua função Ele disse Eu sou serviço gerais Faço limpeza Faço tudo E eu estou aqui Moço Muito desesperado E só pense Fazer uma besteira Eu digo Moço Olhe para essa criança É sua filha É sua filha Essa criança Ele disse Se é Aí eu disse Se você fizer a besteira Que você está pensando em fazer Ele vai pagar pelo seu erro Vai ser pior Aí eu disse Fique tranquilo Rapaz Sai daqui Você está no local Você está precisando de dinheiro Ele disse Se é Aí quando eu falo isso Os dois rapazes Estavam na bicicleta Ele disse Moço A gente está indo Viu Tá, tá jóia Foi embora Os caras foram embora Foi embora Ele está certo Ele disse Vamos fazer o seguinte Se você está precisando de dinheiro Aqui você não vai conseguir dinheiro Eu estou indo para Vai para Pajussara Para Ponta Verde Você tem Telefone Tem WhatsApp Alguma coisa assim Porque Eu vou tentar ver Se eu consigo com alguém Algum tipo de ajuda Para você Isso o telefone Está sem crédito Aí caiu a coisa Mas o WhatsApp funciona Aí eu disse Deixa eu dizer uma coisa a você Pedro O nome dele João Pedro Eu disse João Pedro Levante a cabeça Todo mundo passa dificuldade na vida Agora uns mais Outros menos Levante a cabeça Vá para Pajussara Para Ponta Verde Meta a cara Não tenha vergonha de pedir Diga Ele estou com fome Meu filho Eu quero emprego Faça isso Rapaz Você não vai resolver a vida Desse jeito não Aí ele deu uma respirada forte Eu digo Me dê o seu celular O número do seu Zap Que eu vou conseguir ajuda Para você Agora você tem que Levantar a cabeça Rapaz Você vai conseguir emprego Me dê o telefone Que eu também espalho Aí eu de repente Comecei a acionar o pessoal E arrumaram o dinheiro Do 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 Sara, ali eu liguei pra um colega meu e ele disse assim, Paulo, rapaz, pegue o telefone dele, porque a gente ele disse, não, eu já peguei. Aí quando foi mais na frente, demorei um pouquinho conversando com esse amigo, quando eu olhei, ele já tava na página do Sara lá, e aí quando ele me viu passando, ele disse, olha, consegui cinco reais. Já feliz, alegre. Então, coisas simples às vezes modificam, né, uma vida. Eu não sei se ele tava querendo ali se jogar debaixo de um carro. Mas dizem, né, a gente já viu, vocês já viram palestras sobre suicídio que a gente nunca deve desprezar uma ameaça de suicídio. Então, perdoando que se é perdoar, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, eu fecho aqui com esse olhar, essa imagem que eu vi, e até deixei os créditos aí, que essa imagem é muito forte, né, muito firme de Jesus, olhando pra cada um de nós. Eu sou o caminho à verdade e à vida. todos nós passamos por dificuldades na vida. A gente deve sempre se lembrar desse cara que a gente chama de Jesus. Então, que ele, Jesus, abençoe e ilumine a nossa vida hoje e sempre. Que assim seja. vamos agradecer ao Paulo pela fala que nos trouxe aqui hoje, pelos alertas, pelo conforto a todos nós. queremos avisar que os passes serão normais, não mais coletivos, e aquelas pessoas que estiverem em tratamento, aguardem até o final dos passes, que serão feitos também os passes de tratamento. e nesse instante vamos nos preparar para encerrar a nossa primeira parte dos nossos trabalhos em oração, nos reportando a Jesus, rogando a sua misericórdia, porque todos nós aqui com certeza estamos necessitados. Não por acaso, ainda habitamos no planeta de expiações e provas. Mas sabemos também que fomos todos criados com a finalidade de conquistarmos a plenitude como assim já conquistou Jesus. muito bom. Amém. 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 Amém.